Você destruiria seu mundo em nome da verdade. A última região habitada do mundo, Unterak, é povoada por humanos, anões e gigantes, sinfos, caôs e gnols. Nela, adeusam na reina soberana, lembrando a todos a missão maior de suas vidas, servir a ela sem questionamentos. No entanto, um pequeno grupo de rebeldes, liderado por uma figura misteriosa, está disposto a tudo para tirá-la do trono. Com essa fagulha de esperança, mais indivíduos se unem à causa e mostram a una que seus dias talvez estejam contados. Um grupo instável e heterogêneo que precisará resolver suas diferenças a fim não só de desvendar os segredos de Unterak, mas também enfrentar seu mais terrível guardião, o general Progon, e preparar-se para a possibilidade de um futuro totalmente desconhecido. Se uma deusa cai, o que vem depois? Ordem Vermelha. Filhos da Degradação é o preâmbulo da jornada de quatro improváveis heróis lutando pela liberdade de um povo. Um épico sobre resistir à opressão, sobre lutar contra o status quo e construir bravamente o próprio destino. Porta de entrada para um novo mundo com inspirações de fantasia medieval, personagens marcantes e uma narrativa que salta das páginas a cada vila, Ruela e Beco de Unterak. O primeiro livro de fantasia que a editora Intrínseca lança em parceria com a CCXP, Comic Con Experience, escrito por Felipe Castillo em cocriação com Rodrigo Bastos, DJ e Vítor Logo Sobe.